Música As 50 marcas mais valiosas do Brasil atingem um valor de mercado de 107 bilhões de reais em 2014. É o que revela o ranking realizado pela revista Isto é Dinheiro, em parceria com a Brand Analytics e a Millward Brown Optimum. Nós temos dois rankings, um das marcas mais fortes e um das marcas mais valiosas. O ranking das marcas mais fortes considera a força das marcas junto aos consumidores, na cabeça dos consumidores. É uma pesquisa realizada com 12.800 pessoas, que cobre 32 categorias a nível Brasil, classes A, B e C. A segunda pesquisa é o valor da marca, é o valor financeiro. Parte dos números financeiros que a gente coleta de empresas de capital aberto, então tem que ser empresas brasileiras com capital aberto, que tenham sua operação mais tonalmente no Brasil. É extremamente importante que as empresas saibam valorizar suas marcas e que essas marcas sejam reconhecidas pelos consumidores. Depois das pessoas, as marcas talvez sejam o ativo mais valioso das empresas. Você tem hoje uma preocupação social, humanitária muito maior e eu acho que isso tem sido a grande alavanca da força dessas marcas. Sem dúvida alguma, esse trabalho que elas têm feito junto à sociedade, muito mais do que apenas de buscar resultados, de buscar lucros, tem sido a grande ferramenta, a grande arma para a força dessas marcas. Especialistas e executivos apresentaram histórias de sucesso de marcas consolidadas e queridas pelos consumidores. Uma marca traz muito do que é relevante e importante para uma organização no seu papel na sociedade. Então, ter uma marca forte como o Boticário, para todos nós, é um grande orgulho, é um privilégio, até porque é o resultado do trabalho de muitos, muitos colaboradores, parceiros, fornecedores. O site de buscas Google foi eleito a marca mais forte do Brasil. A gente construiu essa marca 90% no digital, a gente fala com essa geração C que a gente chama, que é o cara que gosta de colaborar, de compartilhar, de comentar, e eu acho que o Google fala com essa nova geração. Com o valor de mercado de 7 milhões de dólares, a Skol foi eleita a empresa mais valiosa do Brasil pela segunda vez. A gente conseguiu manter por mais um ano o que a gente está fazendo de uma forma atual e relevante para o consumidor. O ano passado a gente tinha levado, que era um reconhecimento por tudo que a gente fez nos últimos 18 anos, e acho que em 2013 esse prêmio é a prova de que a gente conseguiu se manter atual. Legenda Adriana Zanotto